Música Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo, estamos conversando sobre os resultados das eleições municipais deste ano, aqui comigo o professor Leonardo Barbosa da Universidade Federal de Uberlândia. Professor, o nosso tempo infelizmente terminou, eu quero muito agradecer a participação do senhor mais uma vez com essas ponderações tão claras e tão importantes aqui para a gente. Volte outras vezes, tá bom? Eu que agradeço, Donil, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. E a você de casa também, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra ao longo da semana, claro, na programação da TV Paranaíba e no domingo que vem aqui no Política Cruzada. Uma boa semana para você. A gente se encontra ao longo da semana.